Agora sim tudo certo com a Ana Cristina Santos lá na Câmara Municipal em dia de sessão, é isso mesmo? Vamos lá! Olá pra você que acompanha o TVC agora, pois é, hoje é dia de mais uma sessão na Câmara Municipal de Três Lagos e na sessão de hoje o pessoal do Lions Club de Três Lagos estiveram presente, as pessoas que compõem o Lions pra poder falar um pouquinho do diabetes em Três Lagos, pra gente falar um pouquinho da ação que acontece hoje, inclusive em Três Lagos eu vou conversar com o Eduardo Santos, que é o presidente do Lions Eduardo, fala pra gente um pouquinho da visita de vocês, da vinda à Câmara Municipal Bom dia a você, bom dia a todos os ouvintes, seus espectadores Bom, hoje é o dia mundial da diabetes Como sendo o dia mundial da diabetes, o Lions Club, ele tem isso como uma visão global ou seja, esse projeto está acontecendo em todos os 217 países onde o Lions existe nesse momento todos os companheiros e de todos os estados desses países, de todas as cidades estão todos mobilizados com a mesma causa que é a prevenção e a erradicação dessa diabetes então pra isso nós pedimos um tempo aqui na Câmara Municipal pra que nós levássemos a toda a sociedade trilagoense Quero deixar claro que durante todo o dia nós vamos estar com 4 pontos na cidade de medição de glicemia aí, obviamente, o Lions Club vai estar acompanhando porém, vamos estar com as pessoas técnicas que são alunos e estagiários do curso de enfermagem cedidos pela faculdade AM, através da sua professora, coordenadora do estágio e também do gerente do SENAC que também nos cedeu estagiários e está participando conosco então nós vamos estar parados hoje com pontos montados para testagem de glicemia no SENAC, na Lagoa, no bar ali ao lado da Casas Bahia no shopping center em dois pontos, na praça de alimentação e lá no supermercado Amigão, durante todo o dia fazendo esses testes de maneira gratuita e preventiva E o Lions, ele sempre envolvido nessas causas importantes, né Eduardo? Sim, o Lions, ele tem, nós temos cinco causas globais voltadas à sociedade então a gente está sempre atuando na causa do auxílio à fome pessoas que às vezes estão passando necessidade a questão da visão, né, é uma outra meta nossa o câncer infantil, a diabetes e também o meio ambiente que tanto precisa, né? Obrigada, Eduardo Aí, né, o Eduardo, que é o presidente do Lions Clube de Três Lagoas falando desta ação, o pessoal esteve usando a tribuna da Câmara para falar da importância da prevenção contra o diabetes hoje então a ação aqui em Três Lagoas nessa data importante Eu volto aos estúdios eu e tenho nós